Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos do aniversário da Júlia no tema da Doutora Brinquedos, que é uma festinha que acontecerá na escola. Se ainda não viu os outros vídeos, vou deixar aqui no bloco de informação a playlist, onde eu mostro, falando um pouquinho do planejamento, como que eu vou fazer, algumas coisas que eu já fiz, tem uns vlogs, então vou deixar aqui o link pra você ir lá conferir, tá? E aí hoje eu vim mostrar pra vocês qual será a lembrancinha que eu vou entregar pras professoras, tá? Então vai ser essa fofurinha aqui, olha, uma maletinha que eu vou entregar como lembrança pras professoras. Essas maletinhas de acrílico eu já tinha em casa, eu utilizei o ano passado na festa da confeitaria da Júlia com a Peppa, que foi o aniversário dela de três aninhos foi nesse tema, e me sobraram quatro maletinhas dessas, então eu vou reutilizar, porque o bolso agradece, né? Isso é muito bom. E aí, olha, aqui na frente eu coloquei a arte, que vocês estão sempre vendo aí no começo dos vídeos da Doutora Brinquedos, né? Então, olha, eu coloquei essa arte onde tá a doutora, com todos os amiguinhos dela, que eu não sei o nome, gente, a Júlia que sabe o nome desses bichinhos tudo, eu nunca gravo, é muito desenho, gente, é muito desenho pra gravar. E aí, olha, eu fiz quatro maletinhas dessa, tá? Eu sei que tem a professora dela, tem a dona da escola, aí a dona da escola falou que sempre tem uma ajudante no dia da festinha, então, já são três tias, e a outra eu fiz pra outra tia dela, que foi a professora dela no primeiro semestre, depois teve uma mudança de professoras na escolinha, e aí ela trocou. Então, eu fiz quatro lembrancinhas. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu coloquei, olha, eu marrei com uma fitinha aqui branquinha, e aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu coloquei dentro dela, ó, ficou assim, ó, aqui dentro, tá? Então, aqui dentro eu coloquei uma toalhinha, né, eu não achei no tema da Doutora Brinquedos, então eu comprei essas toalhinhas aqui, eu comprei duas assim com essa joaninha, e duas é de outro desenho, acho que eu até mostrei nos vlogs pra vocês. É dessa marca aqui, ó, da Teca, eu paguei R$2,99 em cada toalhinha dessa, e aí eu comprei, eu fiz, olha, umas bisnaguinhas, eu nunca utilizei essas bisnaguinhas, gente, é a primeira vez. Eu fiz uma com álcool em gel e a outra com hidratante, né, eu paguei, eu acho que eu paguei R$14,90 no pacotinho, foi R$13,90 ou R$14,90, acho que eu falei nos vlogs pra vocês, no pacotinho com 10 bisnaguinhas, né, então eu utilizei 8, ainda sobrou 2, então eu coloquei uma com álcool em gel e a outra com um hidratante. Eu achei que ficou bem fofinha, né, eu tava, assim, matutando o que eu ia dar pras professoras, e aí acabei chegando nessa lembrancinha, eu acho que vai ser algo legal, útil pra pôr, pra elas deixarem dentro da bolsa essas bisnaguinhas, né, a toalhinha também, eu sempre tenho, ainda mais a gente que tem criança, né, sempre tem uma toalhinha dentro da bolsa pra casos de emergência, e eu acho que ficou bem, bem legal a lembrancinha delas, tá? Então, olha, vou amarrar o lacinho ainda, que eu desamarrei, depois eu vou amarrar, e, então, essa foi a lembrancinha da, vai ser, vai ser a lembrancinha das professoras, espero que tenha de alguma forma inspirado vocês, ou ajude com alguma dica, tá bom? Então, olha, espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, e se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves, Fica com Deus, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau!